Meditação com João, Método Mim, Modo de Olhar Interior Meu. A vida é modo de olhar. Se você perceber bem, a vida não é nada. É. A vida é um nada onde cada pessoa, cada indivíduo, crê em algumas coisas e forma assim a sua realidade, a sua vida e vive isso. Ela acredita que as pessoas são duras, que as pessoas são violentas e que as pessoas nunca dão o que ela merece e ela vive isso. Ela atrai para si isso e ela só vê isso e a sua vida vira isso. E outra pessoa acredita que as pessoas são felizes, são contentes, do jeito delas, que as pessoas dão apenas aquilo que elas podem dar, aquilo que elas sabem. E que a vida, apesar de tudo, vale a pena ser vivida, tem muita coisa boa, sempre tem um sol nascendo, sempre tem um passarinho cantando, sempre tem uma música, sempre tem uma maneira de fazer essa vida melhor. A vida, como dizia o sábio caipira, é modo de olhar, moço. Como é que você está olhando a sua vida? Hoje, a meditação com o João vai levar você a um conhecimento mental do funcionamento. Hoje, as pessoas são felizes, semelhivas, sempre tem uma maneira positiva, sempre tem uma maneira positiva, sempre tem uma maneira positiva, sempre tem uma maneira positiva. Então, feche os olhos e respire. 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 Foque na sua respiração. Respire. A sua respiração relaxa. levando oxigênio para todo o seu corpo e essa é uma ação sua relaxe respire respire e relaxe a vida não é nada a vida é o que fazemos desse nada faça e não seja comandado pelo habitual pelo normal pelo automático levante-se e se coloque ordene comande pois você é a lei interrompa esse fluxo automático como com segurança na porta de uma festa não deixando com que qualquer um entre deixe apenas os sentimentos e os pensamentos coerentes com o seu prazer com o seu melhor como o bem em você aquilo que te faz melhor a cada dia entrarem aqueles pensamentos pensamentos aquelas sensações desagradáveis que causam mal-estar que não acrescentam em nada coloquem uma placa de pare fazendo com que elas não entrem mais como entravam no automático irga-se dentro de si na certeza de que a mente não é você e você é aquele que escolhe a escolha é sempre sua e não abandone esse posto porque senão a festa fica sem segurança na porta e qualquer um pode entrar faça a sua parte porque no final quem pagará o preço é você então escolha escolha escolher e assim eu vou te deixar na certeza de que você é capaz e pode mudar esse hábito de negligente aquele que não se põe entre aquilo que você quer e aquilo que você não quer dentro de você para inteligente aquele que escolhe o que importa para dentro de si e o que não importa para fora de si permaneça permaneça aconteça aconteça você pode você pode você pode você é a lei de